Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo é de gravar um vídeo, cada vez nada menos, ensinando a fazer vocês como fazer Mirabel. Mas bom gente, se você não sabe o que é Mirabel, é Waffles, gente, eu não sei como é que fala, porque, olha gente, bom, na minha cidade pelo menos se chama de Mirabel, mas tem gente que chama de Waffles, eu sei lá, mas gente, vou até deixando aqui uma fotinha aqui do que é Mirabel, e daí ó gente, ó, eu fiz aqui um, só pra mostrar mesmo, olha, ó gente, assim, e é super fácil de fazer, mas eu quero fazer um tutorial, né, pra, né, me dar vontade do nada. Mas a gente já vai deixar o seu like, aperce o seu like, se vocês vão perder o vídeo nosso, se não chegou, é só eu tô agora pro vídeo. Bom gente, o que você precisa? Você precisa de tinta, tinta, gente, se você não tiver bege, vocês podem substituir pro amarelo, tá bom? Ou pode também pintar de canetinha. E daí gente, aqui tem, daí pro recheio, gente, vou usar, vou estar usando a cor verde, mas vocês podem usar a cor que você quiser, mas eu vou usar verde, eu ia fazer rosa, mas minha rosa já tava acabando e não ia dar pra tudo, pra pintar tudo. Mas, bom, gente, eu vou precisar de pincel, se você for pintar com tinta, a tesoura, que é o mais importante, uma caneta preta, e cola. E vocês devem estar me perguntando por que a caneta preta. Bom, a caneta preta vai servir pra você fazer esses, esses risquinhos assim, olha, que nem um fio, entenderam? E é isso, então acho que eu só entro agora pro vídeo. Ah, não precisa de papelão. Então bora lá. Bom, gente, eu vou fazer, eu vou medir aqui tudo, né, ó, tá vendo? Então, eu vou cortar essas bordinhas aqui, e eu já volto vocês. Ó, gente, já terminei aqui, e gente, eu peguei uma régua pra me facilitar pra quando eu for fazer os risquinhos aqui, tá bom? Então, bora lá, gente, agora começar a desenhar. Ó, gente, ó, eu vou ficar, eu vou medir aqui, e gente, eu vou fazer três, é, três desse, porque vai ser suficiente pra mim, pra caber tudo em um pacote. Eu vou fazer, né, do Mirabelle. Ó, gente, vou pegar aqui meu lápis, peraí. Pronto. Agora vamos a começar. Ó, gente, vocês, é, vão escolher o tamanho que você quiser, tá bom? Caso, eu tô já aqui escolhendo. Meu Deus, gente. Ó, peraí, gente. Deu um pouco errado aqui. Gente, vou fazer isso daqui, e eu já volto com vocês. Ó, gente, já fiz aqui, e agora, eu vou fazer tudo isso, é, três vezes, e eu já volto com vocês. Bom, gente, eu acho que, ó, eu fiz aqui mais dois, e eu fiz aqui no ponto, porque esse daqui é bem magrinho. Mas, bom, eu já fiz aqui, ó, gente, mais, eu fiz dois, dois, no caso, não dois, porque esse daqui foi aquele que eu fiz aqui, então eu fiz mais um, e eu vou recortar agora, e depois, gente, eu faço mais, tá? Aí, gente, quer saber, eu vou fazer agora, só pra depois, eu não preciso fazer. Bom, gente, terminei aqui, ó, eu já separei em tirinhas, cada um, três tirinhas, olha. E, gente, pronto. Tá, ó, é só começar, que já acontece tudo de hoje, já começa barulho, enfim, tem barulho, tipo, né, barulho. Ó, e daí agora, a gente vai pintar, gente, eu vou usar, né, o bege e o verdinho aqui, tá bom? Gente, eu tô com a roupa do meu uniforme, porque, eu tô, ontem eu dormi com a roupa do meu uniforme, porque tava muito frio, tá, então bora lá, ó, gente, eu passo duas camadas, peraí, gente, porque, vai ser daqui, e, com esse que vai ser, esse daqui vai ser vestido, é, é, vai ser. Ó, gente, e bom, eu vou pintando aqui, tipo, pintando, e, eu vou terminar aqui, de pintar, é, essa, a, aqui, a, 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 esse treco aqui, e eu já volto com vocês. Bom, gente, é, eu acabei de pintar, o recheio, né, e, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu, aqui, gente, deixei aqui secando, ó, tá quase secando, gente, é porque na câmera, tá parecendo bem clarinho, peraí, ó, deixa eu ver, gente, na vida real, tá bem mais escuro, e tá bem bonitinho também, não, mas na câmera fica mais feio, mas, tá, a cor tá diferente, é, tá bem diferente, e, gente, ó, o recheio, eu deixei aqui, olha, por que, gente, eu deixei? Porque a gente, é, nem outro lugar pra mim colocar, porque senão eu ia sujar a mesa, então eu coloquei, esse maqui do bicho, mas, bom, gente, vamos esperar um tempinho se passar, né, e daí, é, eu vou, é, pra, daí ficar totalmente seco, e eu já volto com vocês. Bom, já se passaram uns 26 minutos por aí, e, bom, olha, gente, tá, ó, gente, e pra ficar desse jeitinho aqui, olha, é, ficou parecendo verdinho, eu pintei aqui também, olha, entendeu? daí fica verdinho, mas, bom, gente, agora chegou a parte bem legal, que agora a gente vai colar tudo, então bora lá. Bom, gente, vou abrir aqui minha cola, e agora eu vou colar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, peraí, aí, gente, então faz, mas, bom, gente, eu vou mostrar aqui, é, o jeito que eu colo, ó, você passa a cola, não, gente, essa cola, é, 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 transparente, se não me engano, eu acho, daí, ó, você cola, assim, gente, não vai colando assim, porque senão não vai dar certo, né, cole assim, entenderam? Eu acho que, eu acho que vocês não entenderam muito bem, mas eu acho que dá pro gasto, entenderam? Vai ficar assim, agora, agora, esse daqui, eita, eu acho que eu tô colocando cola demais, eita, peraí, ó, gente, se vocês quiserem, não precisa, tá bom, é, como é que é o nome? não precisa, é, pintar essa parte aqui, gente, não deu muito certo, né, como vocês podem ver, não deu muito certo, ai, gente, peraí, que eu consigo consertar isso, ai, ui, ai, ai, gente, isso que é o ruim, gente, é, fazer isso, no outro aconteceu também, a mesma coisa, peraí, peraí, é, gente, então é assim, olha, porque, é, assim, pronto, pronto, gente, problema resolvido, vai ficar assim, peraí, e agora, só esperar, né, secar tudo, então, eu vou fazer isso tudo, isso tudo, em todas essas daqui, já volto com vocês, bom, gente, eu vou testar mais esse, pra mim, não terminar de colar, e, gente, eu não peguei a inspiração, é, de nenhum canal, pra tá fazendo, tá bom, é, só vendo a minha mente mesmo, daí, eu quis fazer, né, peraí, gente, deixa eu ver, é, dá certinho, então, agora, a gente vai colar, ai, gente, peraí, eu não sei o que tá aparecendo, nossa, gente, eu acho que eu coloquei, eu coloquei cola até demais, hein, faz mal, se eu colocar cola até demais, é, gente, ficou, faltou, bastante, espaço aqui, olha, mas não faz mal, não, eu acho que ignoro eu estar cantando, porque, eu tô com uma música aqui na minha cabeça, que eu não passo, de cantar, e também nunca sai da minha cabeça, tá bom, peraí, gente, eu acho que essa partinha aqui, eu vou cortar um pouquinho, é, eu não sei porquê, mas eu quero, então, eu acho que eu vou cortar, e, prontinho, ó, gente, pronto, e agora a gente vai fazer essas listrinhas aqui, gente, ó, gente, eu vou mostrar aqui como é que eu vou fazer, fazer aqui, nesse daqui, então, bora lá, ó, gente, vocês vão pegar a régua, tá vendo, eu acho que estão, peraí, gente, aí, pronto, ó, vocês vão pegar, aqui, olha, e vão fazer isso daqui, gente, eu tô com um pouco de medo, porque, tá meio molhado ainda, é, assim, olha, tá vendo, daí, vocês vão, oxe, que me que eu tava comendo, pronto, gente, eu tava comendo ração ali, porque eu acho ração meu do nada, pera, ou é papelão, gente, não dá pra ver que me que eu tava comendo, mas eu acho que é papelão, porque eu sempre compro papelão, tá bom, daí, ó, gente, vocês vão fazendo assim, ó, tá vendo, fazendo, assim, e é isso, daí vocês vão fazendo, e daí, agora, vocês vão fazendo assim, ou se você quiser, pode deixar só assim mesmo, tá bom, ó, gente, assim, daí, gente, vou mostrar mais uma vez, porque eu não tava gravando, eu acho, e daí, gente, vocês vão fazer, vou aqui mostrar, bom, vocês vão fazer aqui, né, como vocês já sabem, vamos fazer, assim, olha, peraí, aí, pronto, pronto, daí, agora, vocês vão, é, fazendo, assim, eita, peraí, eu fiz na régua, eu vou fazendo assim, até você, até quando você quiser, tá bom, pronto, e daí, depois que você fazer, vocês vão fazer, assim, olha, eu vou separar o meio, de novo, e vão fazer, isso daqui, entendeu, daí, aqui do outro lado, a mesma coisa, só não sei que vai ficar muito bom, aí, pronto, gente, e vai ficar assim, agora, eu vou fazendo, esse daqui, já volto com vocês, pronto, e ficou, assim, gente, e é assim, gente, que fica, mas, bom, gente, esse foi o vídeo, espero que você gostar, se gostar, deixa seu like, é passinho, já não me esqueça, para poder nenhum vídeo, se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito, e bom, gente, para mim, fazendo, e o vídeo de eu fazendo de balagem, vai ficar para próximo vídeo, gente, porque senão, vai ficar muito grande o vídeo, inclusive, já está muito grande, tem 12 minutos, e 50 já, e, é isso, tchau, beijos,